Vamos supor que eu quero eu mesmo fazer um formulado a partir de adubos simples. Como é que eu posso fazer isso? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Cano Agro Brasil. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo se você gostou do tema, também se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativar as notificações. Se quiser receber o material deste vídeo aqui, tá? E como dos outros que a gente vai semanalmente, tem o primeiro, o segundo link aqui na descrição que a gente manda pra lá também, tá? Então vamos lá pessoal, vamos supor o seguinte, que você vai precisar fazer um formulado aí 4, 12, 8. Com essa relação 1 pra 3 pra 2, ok? Então você vai precisar escolher quais que são, quais que vão ser os adubos simples que vão fazer esse formulado, que vão estar na composição desse formulado, beleza? Às vezes aí sobrou um adubo, você precisa fazer um formulado. Às vezes você verificou que é mais barato comprar os adubos simples e fazer o formulado, né? Claro que se houver a possibilidade aí na propriedade e tudo mais, né? De você fazer essa mistura. Aí sim você pode proceder aí com essa formulação. Nós temos, escolhemos aqui pra fazer esse vídeo, pode ser outros materiais, aí vai da adaptação que vocês têm, mas a base aqui que a gente tá falando é a mesma, só pra exemplificar pra vocês. Esse aqui é um NPK, mas poderia ser, por exemplo, só um nitrogênio e potássio, né? Sem sombra de dúvidas aqui. Mas para a fonte de nitrogênio nós escolhemos o sulfato de amônio, tá? Como fonte de fósforo, DP2O5, o superfosfato simples, e como fonte de potássio, o cloreto de potássio. Para a gente fazer este formulado, nós vamos precisar imaginar que a gente vai fazer mil quilos desse formulado. Então nós vamos precisar aí de quarenta quilos de N, tá? Lembrando que isso aqui pode ser adaptado pra sua realidade. Ah, eu vou fazer cinquenta quilos do formulado, eu vou fazer cem quilos, eu vou fazer quinhentos quilos, aí vai de você a sua realidade, tá? Mas o exemplo que a gente tá dando aqui é pra mil quilos. Cento e vinte quilos de DP2O5 e oitenta quilos de K2O. E a gente vai ter que saber, então, quanto desses adubos aqui a gente vai precisar adicionar nessa nossa fórmula, porque o cloreto de potássio tem sessenta por cento de K2O, o super simples tem vinte por cento de P2O5, e o sulfato de amônio tem aproximadamente também vinte por cento de nitrogênio. Então temos aí, vamos fazer mil quilos do formulado quatro, doze e oito, e esses vão ser os teores dos nutrientes aí nesse nosso formulado. Então pra quarenta quilos de N que a gente precisa com o sulfato de amônio, como é que a gente deve proceder? A cada cem quilos de sulfato de amônio, nós temos vinte quilos de nitrogênio, de N. Quanto que a gente vai precisar adicionar de sulfato de amônio para dar os quarenta quilos de N que a gente precisa do nosso formulado? Fazendo essa regra de três bastante simples, quarenta vezes cem, dividido por vinte, tem aí que é necessário duzentos quilos de sulfato de amônio para suprir aí quarenta quilos de nitrogênio. Agora para P2O5, nós vamos precisar de cento e vinte quilos de P2O5 com o super simples. Como é que nós vamos fazer isso? A mesma coisa, a cada cem quilos do super simples tem vinte quilos de P2O5, quanto de super simples a gente vai precisar para adicionar cento e vinte quilos? Fazendo essa regra de três também, cento e vinte vezes cem, dividido por vinte, vamos precisar de seiscentos quilos de super simples nessa nossa formulação. Agora para o K2O, nós vamos precisar de oitenta quilos de K2O com cloreto de potássio. Cloreto de potássio tem aproximadamente sessenta quilos de K2O, a cada cem quilos de cloreto de potássio. E então quanto que a gente vai precisar desse cloreto de potássio para dar oitenta quilos? Mesma coisa, oitenta vezes cem, dividido por sessenta, vamos precisar de cento e trinta e três quilos de cloreto de potássio na nossa composição. Anotaram os números? Podem fazer aí, deixar nos comentários se tiveram alguma dúvida também. Então, só agregando aqui, tudo junto, vamos precisar de duzentos quilos de sulfato de amônio, seiscentos quilos de super simples e cento e trinta e três quilos de cloreto de potássio. Aqui a gente vai adicionar, além do nitrogênio, o enxofre. Aqui a gente vai adicionar enxofre, vai adicionar também cálcio. E aqui um pouco de cloro, mas o cloro não é, ele mais atrapalha do que ajuda. E potássio. Então, ainda vai dar novecentos e trinta e três quilos. Opa, Jonathan, não era mil quilos que a gente ia formular? Pois é, isso aqui acontece, ele sobra, geralmente ele fica um pouquinho aqui, devido à concentração dos nutrientes nos adubos. Então, que sobra, esses sessenta e sete quilos que sobra, geralmente, dependendo da pessoa, utiliza um enchimento. Aí pode ser esterco, turfa, pode ser gesso, pode ser um adubo de micronutrientes, quando vem lá NPK mais micro ou mais enxofre. É devido à adição de um outro adubo neste enchimento também. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir. Se quiser conhecer o nosso curso de avaliação de fertilidade do solo e recomendação de adubação com todos esses módulos aqui, agora vai entrar o módulo novo aqui de gesso agrícola. Clique aqui no primeiro link da descrição para conhecer, está bastante legal. Tem suporte, tem certificado. É bastante completo, vai desde como você fazer a amostragem do solo até depois você montar o plano de adubação. Então, vale bastante a pena. Te vejo lá dentro. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.